Saudações a todos e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com automotivo com uma linha que traz camisetas moletom caneca e outras coisas em breve nós teremos novas estampas então você pode comprar essa estampa aqui essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que tá aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo em breve como eu falei novas estampas e uma variedade maior de escolhas então corre lá para a garagem e agora vão acelerar no vídeo E aí 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 Saudações pessoal mais um garagem drops no ar e hoje nós falaremos de Santana Turbo olha só esse projeto e ele reuniu duas coisas muito legais eu já vou chegar aqui para falar de mecânica né antes vamos fazer aquela apresentação geral externa e eu achei bem interessante quando surgiu a ideia dessa gravação por conta de ser um Santana dessa época um Santana 90 ou seja quase já mudando né para o 91 os 91 eu gosto também só o último Santana que eu particularmente é não acho muito interessante mas esse sem dúvida aqui que é um Passat que é um Passat na verdade que é um Passat na verdade eles são os mais legais para mim é a fase mais interessante começando até aqui com essa os faróis com essa divisão que só o GLS tinha né o que é o farol auxiliar embutido lindo demais é um efeito a la Mercedes né como eu costumo falar e realmente é fantástico não é um detalhe interessantíssimo esse carro tá com a suspensão preparada né e tem que ser né porque não dá para você botar uma roda 17 com a suspensão original a ideia do Santana sempre foi maciez e uma roda muito grande para o padrão da época ficaria um pouco estranha né essas recriações da BBS são muito bonitas elas são bem detalhadas também é algo que eu acho eu acho muito charmoso e esse carro é legal porque tá muito original proprietário a gente já comprou ele assim muito original e todo bastante conservado né das coisas que achava mais legais como vocês lembram né em casa teve quanto né mas a traseira do Santana é muito muito europeia não estilo muito próprio se olha até os BMW 30 eles têm essa esse detalhe das lanternas mais finas eu acho muito fantástico isso detalhe da traseira muita gente gostava na época do duas portas é engraçado isso mas olha olha a padronagem olha o estado geral de Santana né realmente esse fechamento de porta me traz lembranças muito boa outra vez que eu gravo com Santana o quanto na época é sensacional e olha isso aqui esse acabamento é o que eu sempre chamo atenção né para a época vidro elétrico espelho elétrico esse interior monocromático é um grande charme da época e a Volkswagen tinha inclusive Voyage em Gol né algumas versões a opção do interior monocromático olha só esse marrom né o painel local tudo muito bem conservado e na Quantum lá de casa tinha um rádio São Francisco desse olha só que fantástico uma volta no tempo realmente mas aqui ó eu falei do volante esse volante em casa era CL né tinha aquela buzina lateral GLS tem esse volante que eu acho muito bonito com essa padronagem de acabamento e daí eu volto para a infância vou comentar aqui a pouquinho sempre fala dessa história mas é fantástica é luzes espia né realmente eu acho que olha só cara incrível né incrível e aqui bom ar condicionado a ergonomia sensacional desses carros e aqui nós temos o monitoramento do trem de força né pressão de óleo que é um negócio muito importante né você consegue controlar aí está bem alimentado o carro combustível é pressão de combustível e também o manômetro três coisas simples entre aspas mais necessárias num projetinho como esse o que é legal desses monocromáticos também é isso aqui ó até o tapete cara a gente vai fazer em breve a matéria com um Opala chateau daí a gente vai ver o que é um acabamento sensacional dos anos 80 90 e aqui deixei para o final mas para a gente poder falar um pouquinho um pouquinho mais o motor novamente esse projeto é um projeto que tá dentro do que eu penso também para carro turbo cada um tem uma ideia logicamente algumas pessoas gostam de extrair duas três quatro vezes mais potência vai de cada projeto de quando você tem para investir também para mudar biela pistão e tudo mais mas o que é legal desse aqui é que basicamente um AP2000 é um motor 2.0 que vinha no carro carburador que o motor deu lugar é uma injeção usada pela Volkswagen na época e aí ele recebeu aqui uma turbina com mais ou menos entregando por volta aí de 180 200 cavalos que eu acho que é uma potência mais do que suficiente para um carro falando estrutura estruturalmente do carro não é falando suspensão falando de cofre do motor falando até de movimentação de chassi então particularmente é um projeto que eu acho legal de preparação agora a gente vai andar para poder falar das lembranças aí e também das impressões gerais nosso belo projeto e aí 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 os carros como vocês sabem me trazem ótimas lembranças essas luz espia meu voltei aqui para para sexta série né haha quinta sexta série esquentava o carro de manhã quanto que tinha em casa esse rádio São Francisco então nossa foi o auge da nostalgia e esse claro projetinho mais forte e esse carro é álcool também daí completa né a nostalgia álcool meus amigos que delícia né e isso não tinha em casa haha ehehehe cara que som mas uma coisa muito interessante para falar sobre esses carros cara é a sacada da dirigibilidade né esse projeto particularmente ficou excepcionalmente bom um carro aí que traz uma dirigibilidade macia ao mesmo tempo ao mesmo tempo nós temos um conjunto legal de andar então a suspensão de maneira geral tá bem acertada para ele houve um retrabalho de suspensão né espirrar perto da PM é complicado mas houve um trabalho de suspensão de suspensão que ficou bem ajustado mesmo a roda 17 particularmente gostei bastante e um projeto que eu teria né nós temos aí o motor 2 litros com uma turbina com 0.9 de pressão por volta de 180 a 200 cavalos ou seja é uma uma combinação muito boa né vocês estão vendo que a dirigibilidade dele está bem ajustada né a gente tá com uma uma dirigibilidade que não afetou o conforto do carro é muito difícil às vezes você encontrar isso em carro turbinado porque é logicamente as pessoas querem projetos mais fortes né eu lembro que eu comecei a acompanhar essa esse setor digamos de preparação nos anos 90 é pessoal tirava ali a 4 rodas chegou a fazer testes com turbinados eles tiravam 70 80 cavalos que em relação ao projeto original ao projeto original já era um grande ganho pô sem dúvida né carro ganhar 80 cavalos né e logicamente daí você vai colocando pistão biela forjada aí e essa série de coisas e você vai duplicando triplicando quadruplicando a potência então eu acho que uma coisa que é que é legal é hoje em dia você montar um carro com o que é digamos uma ideia antiga no sentido né de extrair uma potência que fica legal pro contexto da época que nesse carro com 200 cavalos pô excepcional imagina na época né um Santana com 200 cavalos e ao mesmo tempo é ele fica bom de andar né não é aquele carro que você anda e e fica sem marcha lenta questão de comando e tal né mas não fica ruim de andar fica pesado tal eu acho bem legal essa questão né cara meu número esse Santana gostei muito achei extremamente bem montado e novamente repito né a ideia da da potência do ajuste dos 200 cavalos cara meu lembra aquele Gol GTI lembra que eu fiz matéria aqui e mostrei pra vocês em detalhes a mesma proposta né eu achei muito bom e você vê carro que tem marcha lenta muito bom pra andar no trânsito ou seja não é um carro que está ruim de andar ar condicionado funcionando ou seja perfeito realmente é muito legal você ver projetos assim né e não tão extremos cada um tem um gosto cada um tem uma ideia de projeto mas pra mim mas pra mim um carro desse com essa que delícia ele fica na expectativa né lembra que eu cresci nos anos 90 tinha uns carros turbinados e você ficava naquela expectativa do espirro né haha muito curioso uma lembrança bacana da juventude também mas enfim eu achei esse projeto realmente bem acertado gostei muito e particularmente é se um dia fosse montar um carro turbo não tem essa ideia de modo geral mas teria um Santana 90 sem dúvida nenhuma que teria porque eu acho esse esse carro muito legal e como vocês sabem né a minha história pessoal com esses carros eles marcaram a minha a minha vida e é isso já vou me despedindo hoje em dia tá hoje não hoje na hoje em dia não hoje está até um pouquinho mais de de trânsito aqui na Brasleme mas é um lugar que eu gosto de gravar é do lado de casa tem um um clima muito próprio mas você vê olha que maravilha ó quarta marcha olha a suavidade e funcionamento né nem parece que é um carro turbinado belo projeto eu gostei muito o ronco também o ronco dele tá bem interessante que nós temos aqui um ronco que está dentro de uma de uma proposta né ele é discreto também é um ronco elegante digamos assim cara fantástico olha a expectativa sensacional sensacional é um carro turbo não preciso tá bom é isso aí pessoal obrigado pela audiência grande abraço vamos dar mais uma subidinha aqui olha lá a expectativa olha a expectativa muito legal o som da turbina é lindo né é lindo demais olha lá fantástico 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 meus amigos é isso aí obrigado pela audiência é esse cheiro de álcool que dá uma a válvula também sai um pouquinho cheiro de álcool fica uma delícia obrigado pessoal grande abraço até mais tchau tchau